Olá pessoal, beleza? Tudo bem? Opa! Hoje o passeio de hoje é skate, legal né? Se você gostar do vídeo, dá aquele like Se puder também compartilhe que é muito legal E ajuda a gente, certo? Falou, é isso aí! Esse aqui é o meu brinquedinho preferido Adoro esse brinquedinho É muito gostoso Muito, muito gostoso Esse brinquedinho tá, olha Deixou você à vontade de ser gato, tranquilo É muito bom demais É... É isso aí É isso aí É... Essa é a mais visitada por mim aqui, essa eu considero que eu visito muito, porque é muito legal, é muito gostoso, não tem guia, e aqui se você cair pelo menos na guia você não bate. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto